Eu quero estar na casa do pai, comer em tua mesa, meu pai Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti Meu nome é Belice, André, 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 André é o pessoal que você faz Eu estou lá, só um pouco Meu Deus, só está aqui, só um pouco Eu vou ficar cá, eu vou ficar aqui, só um pouco Eu vou ficar aqui, só um pouco Eu vou ficar aqui, remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos